Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Roberto Bonfim está de volta às novelas. Depois de dois anos e meio longe da televisão, o ator foi escalado pelo diretor Denis Carvalho para a próxima trama das 21 Horas, Segundo Sol, de João Emanuel Carneiro. Bem-humorado, ele lembrou que Agenor é mais um dos inúmeros personagens nordestinos ao longo dos 47 anos de carreira. Eu nasci no Rio, mas acho que tenho essa malemolência gostosa no falar, de ver a vida de forma alegre, que especialmente tem os baianos, né? Interpretei tantos nordestinos que já perdi as contas e adoro ser baiano. Estou muito feliz com esse retorno. Recebi o convite e aceitei na hora voltar a fazer novelas. Trabalhar naquilo que você gosta é um privilégio nos dias de hoje, disse o ator. Bonfim diz que agora está em ter a sua imagem, reprodução barra Facebook. Aos 73 anos, Bonfim perdeu mais de 40 quilos nos últimos dois anos depois de passar por vários problemas de saúde decorrentes da obesidade. Fiz duas cirurgias no quadril e ainda coloquei um balão gástrico para emagrecer. Tive uma recuperação estupenda e agora estou em ter aço, brincou o ator, que aprova a ideia das tramas do horário nobre cada vez mais saírem do eixo Rio-São Paulo. Vamos sair de Palmas e entrar em Salvador. Descobrir o Brasil é fantástico. Bonfim também descreveu um pouco o papel Agenor é uma pessoa do povo, pobre e que trabalha no momento como garçom para sustentar a família. Reclama de tudo, briga com a família. Resumindo, é um cara amargurado. Resumindo, é um cara amargurado.